Vamos lá, Fábio. Tem muitas, muitas e muitas perguntas e muitas mensagens. A Cimeia, que é uma espectadora assídua aqui da Sem Censura TV, boa noite, estou na escuta diretamente de Minas Gerais, um abraço para a Rios, ela que sempre assiste o Alfa 11 aqui com a gente também, sempre às quartas-feiras. A Marisa dos Santos Paulino fala que é uma honra ouvir o professor Renato. Diante de tantos ignorantes, surge uma inteligência que nos faz muito mais pensativos. O Ian Mana também falou, fez uma provocação aqui, dizendo o seguinte, chama o Eduardo Bolsonaro para o debate, pergunta sobre o pendrive. Mas tem uma pergunta aqui que me deixou curioso para ouvir a resposta do Renato. O Cortes Click Byte falou o seguinte, ganho R$ 800 por mês. Vou entrar em um emprego agora de R$ 2.000 por mês e quero poupar R$ 1.100 para comprar de Bitcoin. Mas tenho medo da minha namorada terminar comigo por causa disso. O que devo fazer? Então a primeira coisa eu vou responder, dá uma camisa da Marvel para ele. A primeira coisa que ele tem que fazer é botar uma camisa da Marvel. Eu posso doar a minha para ele, acho que você entendeu. Como é a história, o cara ganha R$ 800. Ele ganha R$ 800. Aí vai passar a ganhar R$ 2.000. Aí ele quer manter o padrão de vida dele. R$ 1.100. R$ 1.100 de Bitcoin todo mês e continuar sobrevivendo com R$ 800, R$ 900 aí. Só que ele está com medo da mulher largar ele por causa disso. As coisas mais baratas na vida, elas são pagas em dinheiro. As coisas mais baratas na vida, elas são pagas em dinheiro ou moeda. Porque real e dólar, eles não são dinheiro, não são reserva de valor, né? Eles são só moeda. Puta que você paga com real, né? É vagabundo, é vagabundo, é ladrão que você dá dinheiro e ele vai embora, né? Quando sua mulher altera com você, quando sua mulher altera com você, você não pode dizer tome mil reais e calha a boca sua puta, não é isso? Não tem essa conversa, ela não quer dinheiro de você, ela quer tudo. Ela quer o que você é, o que você vai fazer, tudo, ela quer tudo, presente, passado. Ela quer tudo de você, ela quer honra, ela quer seu tempo, não é isso? Ela quer seu amor, quer tudo. É, esse cara, ele tem que entender que o maior investimento que ele pode fazer não é com os reais, porque inclusive o ganho de reais que ele ganha é bem relevante. A coisa mais importante que ele pode fazer é usar duas, três horas por dia dele e estudar sobre Bitcoin, inclusive começar a fazer P2P e operações de Bitcoin, prestar serviços em Bitcoin, para aumentar essa renda dele. E com essa renda marginal em Bitcoin, aí sim começar a acumular satoshis. Se esse cara não conseguir ganhar mais dinheiro do que ele ganha rapidamente, é melhor ele começar a planejar como é que ele vai aprender a falar inglês e cair fora daqui, para fazer igualmente ter coelho. Se você ganha menos de mil dólares por mês, bicho, você está ganhando menos como indico que ganha nos Estados Unidos, é melhor você cair fora desse país. Se você tem menos de 40 anos, não tem nada para você aqui, se você já não estiver muito bem estabelecido nesse país, comece a fazer planos para cair fora. Esse ano foi uma excepcionalidade. Vocês acham que com o Lula no poder, com o calabouço fiscal, com o fim do plano real, o real vai continuar valorizando em relação ao dólar nos próximos anos? Pois é, né? Você acha que o ano que vem eu acho que o PIB do Brasil vai crescer, a popularidade do PT vai bombar, porque eles vão gastar como eles nunca gastaram. Só que Dilma também no primeiro mandato dela gastou como nunca gastou, o que aconteceu no segundo, não é isso? Só que dessa vez não vai ter possibilidade de acontecer o que aconteceu com Dilma, né? E em relação ao que ele falou da esposa dele, que se ele está com medo de investir e a mulher dele fica arretada com ele, a namorada dele, você acha o que é disso? Se ele investir duas ou três horas por dia com isso, é mais fácil perder a mulher do que o... É porque é o seguinte, o homem só é homem com 30 anos. É maravilhoso você ter uma vagina só sua, que você come de graça, é muito bom. Todo mundo gosta disso. Tem pessoas que não gostam, né? Mas a maioria das pessoas gostam. Tem pessoas que preferem outras coisas, não é isso ou não? Mas é isso. Se o homem só é homem com 30 anos, se o homem só é homem com 30 anos, se você não tem condição de sustentar a si mesmo, você tem condição de sustentar essa mulher? Se você tem essa mulher para comer ela, você tem condição de sustentar filhos que saem dessa mulher? O ideal de um cara na sua situação é não tivesse... Mulher nenhuma, essa mulher está lhe fazendo perder tempo e dinheiro que você não tem condição de investir em si para que você cresça, não é isso ou não? Um cara que está ganhando 800 reais por mês tem condição de sustentar uma mulher, sustentar filho? Esse cara tinha que estar focado em quê? Ia aprender rapidamente inglês, alguma profissão, alguma habilidade útil, não é isso? Para aumentar a renda dele ou fazer o que ele faz em outro país, não é isso ou não? É isso. Você quer engravidar para essa mulher? Que tipo de coisa você vai oferecer para seu filho? Que tipo de futuro você vai oferecer para essa mulher? É isso. Você pode, inclusive, crescer com ela. Converse... O meu conselho para ele seria esse. Tente crescer com ela. Em vez de você colocar dinheiro em Bitcoin, coloque tempo em Bitcoin. Estude Bitcoin com essa mulher e comece com essa mulher a, como é que chama? A prestar serviços na comunidade. A fazer P2P, a vender relatório, a fazer qualquer coisa que a vocação de vocês que vocês tenham a vocação de fazer recebendo em satoshis. Na hora que você tiver renda em satoshis, você vai marginal, além do que você já faz, uma hora você vai aumentar a sua produtividade e você vai ganhar 10 vezes o que você ganha. Aí você vai ter condição de fazer uma poupança relevante, né? Rapaz, que deu uma apagação da porra no cara aí. Mas é realidade. Falou a realidade. O grande problema da nossa sociedade atual é que homens que não têm nenhuma condição têm acesso grátis à vagina. E isso só acontece porque as pessoas acham natural. A mulher dá quem quiser. As pessoas acham engraçado a filha de 14, 15, 16 anos fuder. Isso não é engraçado, não é normal, porra. Uma mulher que não se sustenta dá quem quiser. Aí você ainda quer mandar sua filha para a Universidade Federal, ela vai aprender o quê num lugar desse, velho? Vai aprender a ser um promisso com uma vagabunda, usar droga, velho, hein? É isso? É normal a mulher dar para quem quiser? A menina de 14, 15 anos fuder na casa do pai e da mãe, né? Isso está acontecendo hoje na maioria das casas ou não? É mentira o que eu estou dizendo? É normal a mulher fuder com 14, 15, 16 anos? É isso? Porra, se ela casar com um cara, muito que bem, né? Mas se ficar dando para os coleguinha, porra, isso é normal, velho? Hein? O cara ficar fudendo por prazer? É por isso. A terceira lei de Newton vai salvar a gente. Essa nova geração que vai vir aí, conservadora, vai achar camisinha anticoncepcional de satânico. É família com 20 pessoas. Eu tenho uma prima que tem essa pegada aí rinda que se Deus mandar é 20, tem que estar aberto à vida. Esse negócio da putaria foi tão para um nível que vai puxar a sociedade para uma reação que vai ser também exagerada. De dizer que não, que você não pode usar nenhum método constitucional que tem que ter 20 filhos, não é isso ou não? Hein? Já tem, já tem. Porra, não está tendo agora? É isso, é lei de Newton, né? A sociedade busca o equilíbrio. O cara foi para um ponto de transexualismo, de gaysismo, de putaria, que agora a sociedade vai puxar, não é isso? Esses guri conservador agora, você não viu a festa do filho de Léo Dias? A festa do guri de 2, 3 anos era, como é, São Bento exorcista com o negócio de diabo na... Não é isso? Você está doido? Esses guri que vão vir aí e a geração vai vir forte, meu velho. Vão achar a gente comunista. Vai dizer, vocês são tudo vagabundo, não é isso ou não? Promíncio. Esses caras são comunistas, não é isso ou não? Hein? Você vai ver. Essa putaria vai levar uma reação. Vai levar uma reação que a próxima geração... O dot, o casamento com o dot vai ser regra geral no mundo em nosso tempo de vida. Na hora que voltar o dot, é uma questão de tempo para voltar a pliginia. Na hora que o cara puder comprar duas, três esposas como podia antigamente, você vai... Sem previdência. Não tem previdência, não tem concurso. Ninguém contrata mulher para nada porque hoje em dia você contrata a mulher, a mulher vai dizer que ele estuprou, não sei o que, acabar com a sua vida. Você vai entregar a sua filha de graça para um cara que não tem nenhum colateral? Ah, eu amo ela. Aí vende, você passa na esquina e vai vender como escrava como vende antigamente no brega. Você não, meu irmão. Você quer engravidar minha filha, você tem que deixar dois, três anos de salário aqui. Na Bíblia tem casos de sete, né? Mas aí foi um exagero de Raquel. Explica o que é colateral porque tem uma galera da gente aqui. Colateral é garantia. Você vai levar minha filha para engravidar para dar florela de graça? Você tem que deixar alguma coisa como garantia que inclusive você engravida e ela morre e eu vou sustentar os seus filhos, não é isso ou não? O sogro tem que sustentar o filho da filha ou não? Então, é para isso que serve o Dote. É um instrumento de proteção da mulher. Na hora que a mulher for protegida pelo Dote, que a família participar da escolha de quem cavar, abrir as pernas, aí volta para a higienia. Na hora que o cara não tiver 2, 3 anos de salário para dar pela mulher, ele não vai acessar a mulher. Vai voltar o que é normal da história da humanidade, que 80% dos homens não tem acesso a vagina nenhuma não reproduzirem, não é isso? E 20% fica com isso aí. É, porque teve épocas, teve guerra e tudo mais, a maioria dos caras não chegava, não vivia, era violenta e tal. Sim. Mas nas sociedades islâmicas que tem poliginia, que ainda existe, normalmente é a minoria dos homens, mas varia 30, 40. A maioria dos homens tem condição de ser provedor e protetor? Não. É vantagem para a sociedade esses caras reproduzirem? Não. Não é mesmo. A maioria das mulheres podem ser providas? Elas querem ser providas e protegidas? Atualmente não. Não, ela não quer receber dinheiro, ser cuidada e receber dinheiro? A maioria das mulheres não querem ser protegidas e providas? Querem, porra. Querem. Claro, porra. Pergunte a qualquer mulher, até hoje em dia o que mais tem essa mulher milionária dizendo que se arrependeu. Agora, interessante, é que você vai ver os bilionários, né? As 30 mulheres mais ricas da história da humanidade, tudo esposa, esposa, ex-esposa, ex-esposa, herdeira, herdeira, herdeira. A única, a único caso, se eu tiver errado, me bota aí no comentário. O único caso da história da humanidade de mulher que é self-made billionaire, que é uma pessoa que veio da humildade e virou bilionária, foi que abortou todos os filhos, que é a Oprah, que Obama queria que fosse presidente dos Estados Unidos, não é isso? Oprah você sabe quem é, porra. Sim, claro. Então, pois é. A única mulher que ficou bilionária, é self-made billionaire na história da humanidade, se eu tiver errado, me corrija aí. Abortou todos os filhos, foi o preço que ela pagou, pronto. Não vai deixar legado. É. É o universo 25, mais uma vez, comprovando como verdade o que aconteceu com ratos e aplica com gente, né?